Beleza pessoal, agora continuando aqui, vamos criar o nosso makefile aqui, para organizar essa compilação. Então a gente primeiro precisa definir um alvo aqui, vou chamar de all, e ele precisa do objeto, do código objeto gerado pela classe, e precisa do main.o. O que a gente vai executar aqui, a gente vai fazer "-o main", pessoa.o, main.o. Agora a gente cria as nossas dependências aqui, então, pessoa.o, lembrando de usar sempre para o tab, aqui, para a tabulação, então, pessoa.o depende de pessoa.cpp, pessoa.hpp, e aqui a gente só vai fazer o g++-c, para gerar só o código objeto, pessoa.cpp, e o main.o, tem como dependência, main.cpp, pessoa.hpp, a gente faz aqui o g++, "-c", main.cpp. Vamos criar uma regra clean aqui, só para apagar os arquivos objetos, que são gerados pelo compilador, e vamos criar um código só para executar aqui, a gente, .barra main.o.beleza? Vamos testar agora, vamos dar o comando, o arquivo makefiles está aqui, vamos dar o comando make, ver o que acontece, compilou tudo, vamos dar um ls aqui, make clean, a gente limpou todos os arquivos objetos, e dá um make, vai, executou, .bar, bruno, bem direitinho. Então, dessa forma aqui, vocês possuem um código mais bem organizado, se você fizer alguma alteração nesse arquivo aqui, e você tiver que compilar o programa principal, então você teria que compilar novamente o arquivo, depois compilar o main, depois juntar os dois, então dessa forma aqui fica bem mais prático, você faz uma alteração, ah, eu não quero que meu construtor, meu construtor, meu construtor padrão, quero que ele crie um nome, qualquer outro nome aqui, por exemplo, ah, padrão, por exemplo, ah, então você vem e dá um make, depois make clean, make vai, que sossegada. Então vamos imprimir aqui, vamos apagar esse aqui, aqui, a gente imprime o nome do, o nome padrão dele aqui, ah, vamos ver se ele alterou direitinho, padrão, make, make clean, como é que vai, alterou o nome, padrão, nome, novamente, make, make clean, make vai, nome padrão, idade, zero. Então é isso, pessoal, valeu, obrigado mais uma vez, e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, cita o seu livro para deixar o seu comentário aí no canal, ou então no vídeo. É isso, valeu, obrigado.